A CIDADE NO BRASIL 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 E QUANDO USAR JULGAR-ME ESTARES SENDO JULGAR-SE POR ELE Benditos são os olhos Que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos Que me ouvem E me reconhecem Pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Porque os poucos falam Que escutam o meu Pai Que me reitero Uma vez mais Aqui Conhecereis a verdade E a verdade Vós tornará livres Vamos então A primeira pergunta Que é de Michel Xavier Rio de Janeiro Como livre pensador Como o senhor mesmo Se denomina Em alguns textos Venho lhe fazer Uma pergunta simples O senhor acredita Em viagem astral? Viagem astral Meu filho Não é viagem física É viagem espiritual É viagem Da mente Não é questão De acreditar Eu sei E existe Que as pessoas Podem sim Sair do corpo Em uma linguagem Mais simples Pode ocorrer O fenômeno Do desdobramento Da alma Você pode sair do corpo Você pode sair do corpo E aliás Muitos saem Todas as noites Só que É inconsciente Quando sonhas Que estás Em outra cidade Em outro lugar Falando com outras pessoas Que tu nunca tivesse Inclusive que não conheces O fenômeno O fenômeno da viagem astral Mas daí No inconsciente Daí tu estás O teu corpo Está repousando E o teu eu maior Sai do teu corpo Para fazer essa viagem Às vezes Até Visitar lugares Inóspitos Mas se acontecer Alguma coisa Com o teu corpo Se houver qualquer ameaça No teu corpo O teu espírito Vem muito rapidamente De volta Assumir o teu eu maior Quando ocorre Esse fenômeno Que as pessoas Estão dormindo E viajam A parte superior Do espírito Fica Um cordão Sutil Ligado Ao corpo Este cordão Sutil É que mantém O sangue Quente O sangue Vivo Porque se cortasse Esse cordãozinho Sutil O sangue Coagularia E ocorreria O fenômeno Morte O passamento Então agora Existem aqueles Que provocam Forçadamente A tal viagem astral Através Até de uso De drogas E aí O castigo Do pecado O castigo E nele É o pecado Ele tem que pagar Com as consequências Porque se você Vai provocar A viagem astral Você vai fugir Do teu corpo Através de usos De alguma droga O teu corpo Vai sofrer Deteriorização O teu meu sistema Vai ficar deteriorado Deteriorizado Deteriorado Deteriorado Obrigado E com Deteriorado Em consequência Mais tarde Terás problemas Inclusive Com a memória Então Ninguém deve procurar A viagem astral Se quiser ter saúde Sem ser Por meios naturais Incluindo A chamada Regressão Que é feita Por muitos psicólogos Em vários países Eu conheci Inclusive em Caracas Na Venezuela Não devem ser feita Se fizer Tem bônus Sim Porque a pessoa Faz com que o canal neuroneal O canal do pensamento Seja Aberto Ele depois Pode receber Visitas Inestiradas Visitas Indesejáveis Ou seja Pode passar a incorporar Espíritos Que ela não queria Assim como também Aquelas pessoas Que vão Vendo o centro espiritual Você tem que desenvolver A unidade Aí acaba Incorporando Espíritos Que depois vão Mudar a conduta Da pessoa Ela vai se tornar Infeliz Ou ela vai viver Como um zumbi Como um pateta Tem que manter A tua qualidade Neuroneal E para mantê-la Não podes Deixar que ninguém Nem nada Invada o teu sistema Neuroneal Nem através de droga Nem Porque qualquer coisa Dessas Pode mudar Para sempre O teu Neurossistema Tem em todas A minha parte Leandro São Paulo Henri As entidades afro Existem mesmo Ou são espíritos Das trevas Entidades Afro Ah As regiões afro De raízes africanas Claro que existem Existem desde os tempos Aqui no Brasil Desde os tempos Da escravidão Foi uma alternativa Para os nativos Os descendentes Da origem africana De se equilibrar Em face A opressão A opressão Que eles eram Impostas Pelos Feudais brasileiros Aqui também As entidades As entidades Sim Os borixás Sim, mas eu estou me referindo Estou dizendo que no conjunto global As religiões afro Que expõem essas entidades Que foi quem se servem Essas entidades Qualificadas com nomes exóticos Que existem sim Só que de novo Atenta contra a liberdade consciencial Os seres humanos Que passaram por isso Que estão nessas Digamos assim Instituições Tratem de buscar A liberdade consciencial Tratem de buscar O Altíssimo O Pai O tempo da escravidão parou Não existe mais Pelo menos Nesse tipo de escravidão Então cada um pode ter Sua liberdade consciencial Deve buscar E seguir O que eu ensinei agora Os ensinamentos Que eu deixei Não são só para gente Braca São para todas as raças Todos os seres humanos Podem se quiser Usufruir Dos ensinamentos Que eu deixei Que estão em vigor Para sempre Tu Quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Ora O teu Pai Celeste Tem que ser Que você passa E te abençoa Mateus capítulo 6 Versículo 6 Isso é para todas as raças Não é só Nem para branco Nem para amarelo Para qualquer ser humano Que quiser Ter uma simbiose Quiserem ter uma intimidade O meu Pai Senhor De janeiro E Márcio Stock Perguntam O que aconteceu Com os estudantes Da boate Que isso foi Resgates kármicos Coisas que eles fizeram Em outras vidas Como é que se juntaram Esses três Diferentes estados Ou fizeram a mesma pergunta Ou como é que foi isso No chat No chat Ah no chat É a mesma pergunta De várias pessoas Então é o seguinte O que aconteceu lá Quero deixar bem claro Inclusive eu coloquei Esses dias Uma mensagem Explicando Para quem quis Compreender e ouvir No Twitter Nas redes sociais Que eu disse Confortem-se Ninguém morreu A morte não existe Eu disse Apenas foram fazer Uma viagem E ninguém morre Na véspera Ninguém Nem o Peru O Peru morre Na véspera Dizem Na véspera Por causa que Natal Essa festa Todas vezes mata O Peru para comer Mas ninguém morre Na véspera Ninguém Eu ouvi dizer Tinha tanta vida Para frente 20 anos De idade Somente Não No dia e na hora Nada acontece Na terra Sem o consentimento De Deus Então aqueles Que partiram lá Claro Os parentes Que ficam Chorando Reclamando Sentindo A ausência Do ente querido Mas os que partiram Partiram No dia certo E na hora certa Claro que as autoridades Judiciárias As autoridades Teráquias Vão ter que achar O culpado Condenar Enfim Essas são as leis Terminais Mas do ponto de vista Metapístico De acordo Com a lei Divina Cada pessoa Que estava lá Tinha marcado Encontro Inconsciente Para fazer Uma viagem Que chamamos De passamento Então vejam bem Que tinha pessoas Do Rio de Janeiro Que vieram Comemorar Uma transferência Militares E Estavam lá Na hora certa E no dia certo E tem outras pessoas Que estavam lá E não Não era a hora Não era a hora Saíram antes Da hora Assim como também Nos tempos Do Orocausto Tinha pessoas Que conseguiam Sair Porque Não tinha Chegar a hora Quero deixar bem claro Para todos Que me ouvem Que podem me julgar Podem xingar Blasfemar Mas que nada Acontece na Terra Sem o consentimento Do Altíssimo Então se alguém Desencarna Antes da hora Como alguns dizem Teve uns Que eu vi na mídia Que não foram De última hora Não foram Teve uns Porque não era Chegar a hora Teve outros Teve uma Que saiu de casa Antes saiu de casa Ainda disse A mãe não queria Que ela fosse A venitora E ela disse Te odeio E foi Tinha todo tipo De pessoas Que estavam lá Mas queria dizer Aos parentes Aos que estão ainda Sofrendo E como são Que ninguém morreu Apenas foram Fazer uma viagem É claro Que vão dizer Não vou ir Estar louco É isso Eu vim enterrar Sim Enterrou o corpo Mas o espírito Não morreu Carão foi seguir Fazer sua viagem Para o destino Que ele estava esperando Outra coisa Mas o destino Essa palavra Mágica Que tem a Conotação Eterna Ninguém consegue Mudar Ninguém consegue Fugir Mesmo que Alguém tente Se esforce Para mudar Não dá para mudar O destino Está previsto Assim Assim será Eu queria Que eu expusesse Para os que estão Vindo depois E para Os parentes Eventualmente Parentes Alguma pessoa Que chegaram lá Aquelas quatro leis Que estão Em vigor Para os seres Eretos Que Explica Que não tem Nada Que podia ser Modificado Que nada acontece Nem Durantes Nem depois Acontece Na hora Não podemos dizer Assim Ah, mas se eu Não tivesse Ido lá Se não tivesse Ido lá Não teria Ido Foi? Foi Ah, mas se eu Tivesse ouvido Minha mãe Ou meu irmão Teve o caso De algum Que eu vi Pela mídia Jovem Que na última hora Não foi E teve outros Que viajaram Que estavam Em outros estados Porque não Era para sempre Só Ninguém Nada Acontece Olha Uma vez Caiu um avião Na África Eu me lembro De hoje Faz uns 30 anos Isso E morreram Todos Os que estavam Dentro do avião Exceto um Que não era Para morrer Tem E aí por diante Nada acontece Na Terra Sem O consentimento Do artista Há muitos Anos atrás Eu vi Pela mídia Há muitos Anos atrás No Peru Eu não lembro mais Qual foi a mídia Mas que tinha Dois cidadãos Dois Pescadores Na vera Do rio Amazônia E não demora Perceberam Vindo pela água Um animal Volumoso Supostamente Pensar que fosse Um jacaré Mas quando viram Chegaram mais perto Ficaram com muito medo De sair correndo E lá em cima Já subindo Um deles Olhou para trás E esse que olhou para trás Voltou Gritando Mas voltou Em direção Ao bicho feroz Que era uma Serpente enorme Segundo saiu No jornal da época E saiu Na padeira Na chana Na net Essa notícia Faz mais de 30 anos Ele gritando Foi devorado De boia Ou sei lá Aquela cobrona enorme Entende? Guria Então quer dizer Por que ele olhou para trás? Por que ele voltou? Assim acontece na vida De muitas pessoas Que de última hora Estavam para fazer uma viagem No embarque Ainda quero se sentar Para ver Que isso é muito sério O que estou falando Por isso que eu mando Rezar em casa No quarto A porta fechada Começar em Mateus 6 Para estar protegido Mas aí então Só ele O interventor É o senhor Só ele pode intervir Na vida de cada um Lá em Belém do Pará Eu vi pela Miriam Um avião Que estava levando Um ministro Da reforma agrária Se não me engano Para Marabá E Ele fez mais calo Em Belém do Pará Ainda me desfalou Com a esposa dele E tudo Eu não lembro Agora o nome do ministro Mas o Brasil Todo sabe disso E daí Neste intervalo Que ele foi embora O avião Tinha um jornalista Que estava fazendo Parte da comitiva Que não conseguiu Embarcar Se atrasou Depois O jornalista Deu depoimento Disse Olha Eu não consegui embarcar O avião caiu O ministro morreu E etc Até hoje Tem-se dúvidas Sobre por que Que o avião caiu Ninguém ficou Confirmou Com certeza Se foi sabotagem Que foi Até hoje Não vi uma coisa concreta Mas quem quiser Procurar no meio Vê que existe Aconteceu Mas se não me engano Eu não lembro agora Eu sei que o ministro Se eu não me equivoco Ele era oriundo Do Pernambuco Mas como que ele não vai achar na minha Só estou recordando O que eu vi na época E que aquele jornalista Esperniou Sapateou Por não ter podido embarcar E depois Agora estou vivo Então nada acontece Na terra Então porque não era hora dele Não era hora dele Ele não embarcou Então às vezes acontece Que você for peneir o carro Que você passa por uma Dificuldade na hora E não sabe Que está sendo protegido Para não acontecer alguma coisa Ali na frente Por isso que o rei Quero uma vez mais Ora ao Pai sempre E ele te abençoa Protege e ilumina E tudo corre bem Ora ao Pai sempre De preferência Do quarto Porta fechada Como ensinei A verdade E vale para sempre Mateus 6 Versículo 6 João Camário Lisboa Inri Antes da pergunta Gostava de pedir Inspiração para o mestrado De psicologia João Camário Olha Acabei de falar O que tu deveis fazer Mas não custa dizer de novo Vai lá no teu quarto Fecha a porta Invoca ao Pai Ele ouve E vê o que se passa contigo E te abençoa E tu vai ser bem sucedido E tu vai ser bem sucedido sim No teu estudo de psicologia Vai ser bem sucedido Lembra-te Que estudar psicologia Não quer dizer Porque quando se estuda Na academia É muito bom É muito saudável Inclusive Que estudando na academia As pessoas Viram as costas Para os deuses Isso é muito saudável Toda pessoa Que estuda Profundamente Estuda psicologia Medicina Geralmente Quando ele aprende De verdade Ciências exatas Vira as costas Para os deuses Esses deusinhos Que tem mais Esses deusinhos Que os homens inventaram E tu que estuda psicologia Lembra-te do artíssimo Invoca ele Lá no teu quarto Não precisa de testemunha E ele vê o que se passa E te abençoa E aprenderás Até estudando psicologia Que esses deusinhos Não querem dizer nada É importante Seu psicólogo Tenha amizade com psicólogos Psiquiatras E que eles sabem E dizem Que aprender Tem uns que não aprender Conheça um psiquiatra Que não aprendeu Que Deus Esse deusinho não existe Continua gritando Que esse deusinho Que tem mais existe Agora os psiquiatras Que raciocinaram Estudaram Os psicólogos Aprenderam Que o Criador Supremo O único ser Inefável O único eterno Não tem mais Que ele é o Senhor Que ele é Onipresente Onisente Onipotente Esse sim Pode invocá-lo No quarto Porto fechado E ser a mensalhão Que tu deves fazer João Canário De Lisboa Lisboa Tenha minha paz Agora a pergunta Do João Canário Inri Pode explicar a passagem Do rico e o pobre Em que Lázaro O pobre Foi levado Para o seio de Abraão Eu pensei que a pergunta De ele era Vamos lá O rico e o pobre E o pobre Foi levado Para o seio de Abraão E o rico Foi excluído Por conta Por conta Dessa passagem Muitas pessoas Abraão Chegavam a questionar Pensar Que o rico Teria uma maldição Que por ser rico Nunca poderia Comungar com Deus Aí onde que eu expliquei Ratificando O que eu tive isto Mas dando Uma brecha De compreensão Que é mais fácil Um camelo Passar no orifício De bagulha E que o rico Entraram no reino de Deus Mas daí eu disse Na sequência Que o que é impossível Para os homens É possível Para Deus Então no caso Do Lázaro Essa Isso era uma parábola Uma fábula Que eu pude Aterminar Que o pobre Na terra Não teve nada O reino tinha tudo Daí Chegando Na hora do passamento Que o pobre Não tinha nada E pensava muito É isso que eu quis dizer Pensava muito 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 No Senhor Tinha tempo Para pensar no Senhor Que o problema Todo que impede Os ricos De acercar-se de Deus De conscientizar-se de Deus Não é questão De acercar-se É que os prazeres Do mundo Os negócios A luxúria Essas coisas todas Fazem com que Eles não tenham Tempo para pensar No Criador Nem para pensar Em quem eles Abençoou Com a riqueza E daí Onde que Neste caso Eu quis propor Quis explicar Que o pobre Depois Como ele não tem Muitas coisas Inclusive o rico Muitas vezes Não quer Nem partir Ele faz Qualquer esforço Gasta Verdadeiras fortunas E mora Em meio de máquinas Porque não quer Porque não quer partir Ele está agarrado Ele está atrelado Nos bens materiais Enquanto que o pobre Com muita facilidade Ele parte O pobre Geralmente Ele não tem Grandes coisas Para se agarrar Aqui na terra Então Em verdade Eu digo Por experiência Dormir em favela Com muita gente pobre E lhes digo Que é muito fácil Para um pobre Descansar Sem grandes Resumiações Sem grandes Choradeiras Entende? Muito fácil De dizer Ah, eu vou Para o pai de volta Então é mais ou menos isto Inclusive Quero aproveitar De ser já Que falou Essa pergunta Para dizer Que veio pela mídia Umas mensagens Semana De alguém Mais precisamente Que disse Que quando morrem 900 pessoas Lá Nas enchentes Do Rio de Janeiro Três fotos De depois Ninguém fala mais E que agora Só porque era elite Pessoas da classe média Que desencarnaram Em Santa Maria O mundo inteiro fala Tem um sentido Que quiseram dizer com isto Que a qualidade das armas Diversificam-se De acordo com a posição social É o que tentaram dizer Quem falou isso E A pergunta fica no ar Porque Tanto Quando aconteceu Recentemente Morreu 900 e poucas pessoas Lá no Rio de Janeiro Afogados De madrugada Caiu a casa sobre eles Etc E logo em seguida A imprensa mundial Nem deu muita confiança Então Então a pergunta Chegou pela NET Por esses dias E que tem A que se perguntar Ainda mais Disse O perguntador Que as autoridades Não ficaram chorando Sobre os Defuntos Porque eram Na ótica das autoridades De outra categoria social É É Há que se refletir Sim Que existem Dois pesos E duas medidas No contexto social Terrenal Mas não para a minha ótica Eu olho as almas todas Não importa o amor Com o mesmo Valor Que todas Emanam do Pai Tenham todas A minha paz O Fênix 34 E em Mateus capítulo 1 Versículo 1 Mostra que Jesus Veio da linhagem de Davi Pois no versículo 16 Diz assim Jacó gerou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado Cristo E em Cristo responderá Logo após o intervalo Já voltamos Voltamos pessoal Vamos agora A pergunta do O Fênix 34 E em Mateus capítulo 1 Versículo 1 Mostra que Jesus Veio da linhagem de Davi Pois no versículo 16 Diz assim Jacó gerou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado Cristo O Senhor pode explicar? Pois é meus filhos Aí está Esta página da Bíblia Este texto ali Se os donos dos cabristos Pudessem desarrancariam da Bíblia Porque este ali é o grande entrave A pedra de tropeça Para aqueles que impuseram o dogma Quem quiser ler atentamente este texto aí Desde o início até o fim Compreenderá Que José Fecundou Maria Esta é a parte Se vocês pudessem desarrancar Ainda bem Mas eu expliquei já E quem quiser Para ver na neta Está lá Intitulado Maria Mulher Como é que ela foi fecundada Por obra do Espírito Santo Mas com o sêmen de José Que não veio lá De cima do sêmen Então explicaram lá Intitulado Maria Mulher Podem procurar no Enriquezio.org Está lá E daí podem compreender tudo Desde o início ao fim E também através deste texto Que está aí Que ela acabou Que o Fênix acabou de falar Que ela falou Reportando o Fênix Também dá para entender Que Deus não violou A lei criada por ele Concernia de Arginés E etc Para agradar os fariseus Ou os evangélicos Não Deus tem que cumprir a lei Só que Cada um interpreta A Bíblia como lhe a prover Principalmente No intuito de Colocar uma fantasia Uma camara-pússia de fantasia Na ovelha equivocada Então os filhos de Deus Os livres pensadores Os buscadores da verdade Eles vão ler este texto E entender Está escrito ali Que o marido de Maria Era o José Que lá em cima do texto Está escrito Que eu vi A liria da linhagem de Davi E que ali dá para ver Bem claramente Dentro da cronologia Que José É quem fecundou Maria Isso vai ser uma abertura Isso vai ser uma abertura boa Para quem ler isso aí Para ficar livre Dessas fantasias todas Que encurcaram Leiam e depois solicitem Busquem na internet Maria Mulher Onde está explicado Onde está explicado detalhadamente Olha Para aqueles que não sabem Lá na circular Era uma mulher Por que o nome do meu círculo Maria Mulher Era uma mulher Ela teve seu momento De dúvida Teve seu momento Em que ela pensou Que estava louco Daí ela juntou os filhos Para ler ela nesse texto E veio E eu não deixei Entrar onde eu estava Lá está escrito na Bíblia Bem claro Que disseram Mestre Tua mãe Teus irmãos Estão aí fora Que é imparado E eu disse Quem são Minha mãe Meus irmãos E apontei Os que estavam Em volta de mim Vós Sois meus parentes E não deixei Ela entrar Porque eu sabia A intenção Quem quiser Vai ler lá Que ela Estava por um Momento Possuída Aí vão ver Que toda essa Celeum Em torno da Madonna Da Virgem Maria Da Santa Maria Etc O mito Cai E aí Quero deixar claro Que quando eu mandei Colocar isso Em circulação Não foi para denegrir Minha anciã Anciana Renitora E sim para Colocar a verdade Diante dos seres humanos Para que parem De ser vítimas Dessas fantasias Que estão Impostas Por os dogmas Quem quiser Ter paciência Ela circular Não é muito grande Está lá Maria Mulher Vamos ver tudo E pode até Já não vão saber Até quem quiser Pode até Depois fazer comentário Questionar E ver Que está lá escrito Porque eu nunca vi Durante esses Longos anos Que eu lido Com pessoas De todas as regiões Nunca vi Alguém dizer Que numa missa Numa igreja Alguém Dissesse Que Maria Juntou os filhos Para vir Prender Jesus Nunca Eles nunca falaram Isso nas missas Mas está lá na bíblia Para quem quiser ler Com respectivos Versículos Bíblicos e capítulos Tenho em todos A minha paz Hélio, Curitiba Até que ponto Somos autônomos Ou sempre estamos Influenciados Por outros espíritos Autonomia É uma questão De Inclusive de karma Principalmente Mas depois De que tu Sobre tu O problema do karma Da tendência A ser subjugada Por alguém Aí É uma questão De força De caráter De firmeza De caráter De tu Ter Um princípio De determinação No teu Neurosistema Que Permite Que tu Conserves A tua individualidade Que é A tua autonomia Agora Sempre estarás Tens que estar Sempre vigiando Porque eu disse Orar e vigiar Eu disse Porque ninguém Tempo se engane Porque muitos virão no nome Enganarão muitos Porque sempre estás Sujeito Não só no âmbito Da metafísica Das religiões Mas em tudo Sujeito a ser Abduzido Manipulado Controlar Então Deves Sempre estar Muito alerta Se quiseres Manter Conservar A tua individualidade Que quer dizer Autonomia Daniel Scarpelli Caçapava São Paulo O Inri Lembra bem De sua outra vida Quando ele veio Pela primeira vez? Lembro-se Muitas coisas O Senhor me fez lembrar E não são as coisas boas não Principalmente as coisas desagradáveis Que ele me fez ver Quando eu estava jejuando Em Santiago do Chile Para eu ficar bem ciente Da minha realidade E compreender O motivo Pelo qual Voltei aqui Já que ele me fez Essa pergunta Vou citar um exemplo Como é que eu lembro? Eu lembro Por exemplo Meu pai me fez lembrar Por que me inquiriam Sistematicamente Sempre tentando Me julgar Perguntas capciosas Para ver se eu Caísse Se eu fosse derrubado Então Quando ele estava Me instruindo Em Santiago do Chile Depois do jejum Que ele me mostrou Que de novo Iam fazer tudo isso de novo Que tentaram me Fazer perguntas capciosas Tentaram me derrubar E que eu tinha que estar Muito alerta Sempre Pensando bem Para poder responder Com a anumência dele Então tipo assim Cada vez que vieram lá Avelino Milano Se eu dar um exemplo Me expuseram Uma moeda Era uma armadilha Que eles queriam Me enquadraram Nas leis do César Me expuseram Uma moeda E disseram assim Se era Lícito Dar tributo ao César Daí eu peguei Perguntei Quem era essa moeda O que estava na efígie Disseram Que era o César Daí eu respondi Então Daí a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Quer dizer Se eu dissesse Que não era lícito Dar tributo ao César Eu já tinha um motivo Suficiente Para me crucificar Naquele dia Então houve uma protelação Foi Até que chegou Um momento Que eles conseguiram Juntar O povo contra mim E para Mas teve muitas passagens Uma passagem Já que ele me fez a pergunta De quando caminhava Em direção ao Calvário Só agora eu posso explicar Por que eu falei O que eu falei Em direção ao Calvário Calvário Pode dizer assim Mulheres de Jerusalém Não chorem por mim Guardai vossas lágrimas Para os vossos filhos Porque chegará o dia Em que será bem-aventurada Bem-aventurada as esteris Ai das grávidas Ai das que aumentarem Naqueles dias Que são esses dias atuais Então naquela época Eu disse isto Quando olhava Em direção a Jerusalém Que eu consegui Meu pai me deu Num furtivo momento Uma visão De como estarei Quando voltasse aqui na Terra Que são esses dias atuais A explosão demográfica Consequência da procriação desordenada Que hoje em dia As mulheres Tem umas que ainda não estão conscientes Querem ficar grávidas Ficam tomando remédio Não enxergaram ainda Como é grave Hoje em dia Colocar um filho no mundo Se não tiver muito bem preparado A vinda do filho A fome para os pobres E o sequestro A incerteza do destino do filho Quando rio Resumindo Eu vi tudo isto Quando caminhava Em direção ao Calvário É muita coisa Que eu não vou agora Nessa resposta Me falaram Tem mais perguntas Mas que Eram coisas Que o Senhor me mostrou Na época E que agora Ele me explicou O significado Dessas coisas Assim como também Eu disse que Veio aventurado Os corações puros Ele verá o Deus Porque quem tem Um coração puro Pode ver Que Deus é onipresente E pode ver Que até no espelho Não é só em mim não Que até no espelho Pode ver Se Deus É onipresente E Deus consegue ver No espelho A presença Poderosa de Deus Que é quem faz ele enxergar Que é quem faz ele Ver o espelho Não é só olhar Para mim Tem gente que pensa Que eu quis dizer com isto Que eu era Deus Não Veio aventurado Os corações puros Eles verão Deus Porque quem tem Um coração puro Enxerga Enxerga claramente Que Deus é onipresente Onipotente Onisciente E que está Vivificando Cada célula Do vosso corpo E cada partícula Do vosso sangue Por isso Que veio aventurado Os corações puros Eles verão Deus Martim De Sucre Bolívia Olá A hora que tu adquirir A consciência De Deus Perceberás Que Ele te ouve Sim E aí tu aprenderás A orar ao Pai Como eu ensinei Como eu ensino O novo Pai do Osso Aliás Presta atenção E vais poder aprender A partir de agora Orar ao Pai Diretamente E Ele te ouvirá E sentirás Agora os que partirem Mesmo que estão Sob o teu cuidado De médico É porque chegou a hora deles Conforme acabei de explicar Anteriormente Mas preste atenção Como devem orar Te orar avante O Pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do Universo Santificado Seja teu nome Seja feita Tua vontade Assim na terra Como no céu Graças te dou Pelo manjar Que maravilhia Aparta Pelos erros Ilumina-me Para que eu Te sirva De equívocos Glorificando-te Hoje e sempre Se és Falas português Então Pedi ao Pai E ensinei a orar O Pai Nosso O novo Pai Nosso Tem português E podes orar Tanto em português Como em espanhol Que o valor É o mesmo Mas quando tu aprendes A orar ao Senhor No quarto Com a porta Fechada Como ensinei A dois mil anos Mateus 6 Versículo 6 Ele vê o que se passa E te abençoa Isso de tu cuidar Dos que sofrem Ele vê sim E te abençoa A tua boa vontade Mesmo sendo profissional Ele vê E te abençoa Só que tu Não pode Por exemplo Querer Que aquela pessoa Que tu querias Que sarás Depende a vez dela A própria pessoa Se ela olha para ti E sente confiança No teu trabalho De médico Ela acionará O médico interno Que tem lá dentro Dela Que vai ajudar A cura Agora se ela não quer viver Não quer sobreviver Daí nem mesmo A melhor medicina do mundo Consegue fazer alguém Sobreviver Quando ela não tem Digamos assim Pontade de viver Aliás eu falei isso Na associação De cancerologia de La Paz Em Bolívia Já em 1978 Quando fui lá Como convidado Expliquei Sobre o câncer Sobre as doenças Que nascem Da falta De vontade de viver Então tu presta bem Atenção Mas não quer Te coagir A ensinar Religião Para ninguém Que aliás Eu ensino Que religião Quando não é um equívoco É um embuste E sim ensinar Para ti mesmo Que deve ter Consciência Da onipresença De Deus É isso que pode Passar para eles Junto com o medicamento E o Senhor Deus meu Pai Vê e te abençoa Tenha essa minha paz Pode sempre perguntar Que eu te responderei Meu filho David Durden São Paulo Para quem sofre De depressão Síndrome do pânico Qual a mensagem Passagem bíblica Que pode auxiliar A superar este problema De novo É tão simples Quem está com depressão Que está em pânico Mas tem que conseguir Senão não adianta Não adianta dizer Ah eu vou pedir para Deus Me dá Deus Me livra da depressão Deus Não adianta Ele não ouve Não faça como os evangelistas Os fariseus Que colocam a mão para cima Assim Ai Deus me dá Me dá Não Humildemente Ora para o Senhor E põe as mãos Assim filho E não assim Ele vê Ouve E te abençoa Se colocas as mãos Assim gritar Mistéricamente As bênçãos Que porventura Poderiam vir Escorregam pela mão E se tu colocas Assim Ai as bênçãos Ficam em ti Elas Se apostam No teu corpo Eu ainda consigo ver Não está distante O dia que eu vou ver Na televisão Que os fariseus Os evangelhos Que hoje gritam assim Vão fazer assim E vão aprender Que assim Que se pede o Pai Humildemente E não gritando Assim Assim Eu vejo Eu vou ver Lá na televisão Vamos levar Com 10 meses Então Eu vou pedir Assim para o Pai Vamos supor Que tu estivesse Com muita sede E pedisse para o Pai Água para beber Colocando a mão Assim por acaso A água não escorre E daí tu não vai tomar Quando colocar a mão Assim E a água Cai no tamanho Pode tomar Assim São as bênçãos Do Senhor Guilherme Feldes Rio de Janeiro O que irá acontecer Com as pessoas Que congelam o corpo Na esperança De viver de novo Em uma outra época Onde a ciência Estará mais avançada Elas vão enriquecer O bolso Dos malandros Dos espertalhões Que inventaram Essas geladeiras Lá nos Estados Unidos Elas vão manter O sistema Esses necrotérios lá Que estão guardando Na geladeira De putos Elas vão manter O sistema Só isso O corpo Ai o corpo vai demorar Para cumprir O curso natural Que deveria ser Nada mais que isto Não existe possibilidade Dessas pessoas Como foram enganadas Daqui uns 10 anos Que a ciência Progrida E inventa Um antídoto Para aquela doença Que ela ia morrer Simplesmente Quem vai demorar Um pouco mais Para morrer São aqueles Que estão mamando Nessas tetas Vantajosas Aqueles que montaram Esse esquema Faz mais de 20 anos Que eu vi pela mídia Nos Estados Unidos Não sei se talvez Na Europa E em alguns outros países Uns espertalhões Montaram Uma espécie De necrotério Onde guarda Para o defunto Paga uma taxa mensal E todo mundo Fica lá esperando Assim como também Aqueles que estão Gastando fortunas Para fazer Abrigo subterrâneo Para quando vem A inclusão nuclear Estão desperdiçando Dinheiro Deixando de viver Porque mesmo Quando vem O que vai haver Apenas é uma protelação Se você guardar Embaixo da terra Comida para um ano Mas depois do ano Você vai ter que Botar o focinho Para fora Você vai ficar Agonizando Na parte da terra Escondido Sem ver o sol E depois tem Não Vamos viver Intensamente agora Vamos confiar No Senhor Vamos pedir A Ele Que nos inspire Que nos mostre O que é melhor Para o nosso dia a dia Para o nosso bem viver Agora Confiando nele E olha Tudo é diferente Aqueles que confiam No Senhor Eles estão protegidos Aqueles que invocam O Senhor Corretamente Protegidos De balas perdidas De sinistros De todas essas coisas Na última hora Que eles tinham Que ir num lugar Um dia Aconteceu uma desgraça Na última hora Eles são retidos Pela poderosa mão Do Divino Meu Pai Senhor Deus Criador Supremo As vezes Uma pessoa tem que viajar Na última hora Ela não consegue viajar Dá uma diarreia Até depois Aquela ponte Onde ela ia passar E caiu Assim por diante Então tem que confiar No Senhor E fazer ser Que eu vou lhes dar Um conselho Meus filhos Para todos Que me ouvem Se não querem Cometer nenhuma Insanidade No dia a dia E nem violar O décimo mandamento Principalmente Que a violação Do décimo mandamento Custa muito a saúde Muitas pessoas Ficam doentes Por violar o décimo mandamento Que até agora Ninguém explicou Então vou explicar Que quando tu desejas Uma coisa que não Podes ter Estás candidatando-te A ficar doente Então evite De violar O décimo mandamento Confie sempre No Altíssimo Invoca-o sempre Corretamente Como eu ensinei E tudo se passará Bem contigo Não terás medo De bala perdida De acidente De nada Será sempre avisado A priori Antes Que algum acontecimento Do ruim E ter um dia O Senhor te avisa Te inspira E tu Desliza do macio Aqui na terra Mesmo nesses dias Tão tumultuados Tão turbulentos Que são os dias atuais Daniel Scarpelli O que é a neve Essa pergunta Todo mundo vê Volta e meia pipoca Num novo Escândalo Entende? Então não tem mais nada A falar A não ser Que ela está enquadrada No Apocalipse 17 E daí De vez em quando Aflora Alguma coisa nova Concernente ao que está lá No Apocalipse 17 Todos que leem o Apocalipse 17 Compreendem o que é a resposta Dessa pergunta É Curitiba Qual a definição da verdade? A verdade? Olha Para definir a verdade Nos tempos atuais A verdade é uma perigosa Terrible Que ninguém gosta De vida solta por aí Abassaladora A verdade é uma coisa Muito perigosa Mas Mesmo assim Eu digo aos filhos de Deus Reiteram Uma vez mais Aqui Conhecereis a verdade E a verdade Vos tornará Livres Então A verdade Por mais perigosa Que ela é Muito bem É uma bênção Do Pai Aqueles que conseguem Conhecer a verdade Começam Uma nova vida Em todos os sentidos Mil vezes Meus filhos Liberteam a verdade Mesmo Com a gruda Dos tempos Contemporâneos Do que Na fantasia É uma mentira Que é um castelo de areia Que qualquer sopro do vento Se vai Então fiquem com a verdade E ela vos libertará Vou pedir ao Pai Antes de lembrar De novo Que Na luz Para todos Que estão aí Ouvindo Que estão chegando Pela primeira vez Que quiserem Parfarar a bênção Coloquem as mãos Assim E o Senhor Meu Pai Os abençoará O Pai Eterno Inefável Deus infalível Criador do Universo Das luminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Por o qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo veem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua É toda glória Para por sempre O Pai Que a paz E levantou Minhas filhas Até sabro Filhos E até sempre Uma excelente semana A todos E até sabro Que vem